E eu estou aqui com os autores do livro Histórias de Pessoas, Solidariedade e Cooperação Luiz Augusto Júnior Melo, Dr. Nelson Soares de Melo Nos fale um pouquinho sobre este livro que vocês acabam de lançar com aqui o auditório cheio de amigos, familiares, dos homenageados Nos fale um pouquinho O livro é um resgate da história de pessoas que fizeram a diferença no desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região E com o livro estamos imortalizando essas pessoas para que nunca esqueçam o quanto é importante o empreendedorismo social As pessoas se juntam e são capazes de fazer milagres Então basta ler o livro que vai compreender isso Tá certo, foram 40 pessoas lembradas aí neste livro, né Luiz Augusto? Mas você disse que tem muito mais que não teve como trazer todos esses nomes tão importantes para esta edição, quem sabe no próximo livro Na verdade o projeto inicial era homenagearmos uma pessoa por ano da Credial Como o ano passado a Credial completou 30 anos da sua fundação A ideia seria 30 homenageá-los Mas uma lista de 116 nomes A diretoria selecionou os 40 para serem homenageados neste momento Mas como muito bem disse o Dr. Nelson O projeto terá uma continuidade Terá uma continuidade em outras oportunidades Outras pessoas serão homenageadas também Esse é seu quinto livro? Sim, esse é o meu quinto livro E tenho a alegria de ter como coautor o Dr. Nelson Argemelo Dr. Nelson, foram dois anos de pesquisas para chegar até esses nomes É, Rosali, não é nada fácil escrever sobre pessoas que viveram há mais de um século Não tem parentes deles mais por aí para a gente perguntar Então isso não é nada fácil O Luiz é que tem realmente uma paciência muito grande E já tem muitas coisas anotadas E a gente pode aproveitar também coisas de outros autores Que a gente conseguiu Então foi um trabalho árduo Que graças a Deus hoje termina a primeira parte Mas a gente quer dar continuidade E fazer justiça a muitas outras pessoas Que mereciam estar no livro Mas dessa vez ainda não coube tantas pessoas Senão o livro ia parar em pé E livro que para em pé é muito ruim de ler Tá certo Foi um trabalho árduo Que eu tenho certeza que o senhor quer repetir Para então fazer essa nova edição com novos nomes Isso mesmo A gente deve dar continuidade agora Com a inauguração da calçada Com o nome desses 40 homenageados Fixados lá no granito E numa placa de bronze Que as pessoas vão poder visitar E depois dentro do museu também Conhecer a biografia de cada um deles Isso tudo na nova sede do Crede Alto Que em breve será então inaugurada Sim, em breve Esperamos estar presenteando a cidade E os nossos associados Com uma sede à altura que eles merecem